Dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dores musculares, exezema, obesidade, gripe, hemorragias, hemorroidas, hepatite, sangue sujo, sarna, escapiose, sinusite. Agora tem os remédios que combatem com essas enfermidades, com esses tipos de doenças em ordem alfabética. Começa na letra. Dona Rita, posso me fazer uma pergunta? Porque a Liana estava falando que a senhora também faz orações, né? Faço. Faço orações, diversas orações, vários tipos. Criança também? Criança também. Como é que ele chama? Tuã. Tuã. Deus te gerou, Deus te formou, Deus te criou. Deus te livre dos mazores que te olharam. Com dois te cozera, com três eu tiro. Eu peço a Deus, Nossa Senhora, todos os santos, todas as santas, que todos os mazes desapareçam e que não volte jamais. Gostou? Linda. Essa tira uma olhada de criação, de criança. Chega criança aqui chorando, chorando, já sai bonzinho. Graças a Deus. Graças a Deus. O que é isso aqui? É o pé. Pé. Cuidado, pesinho que pisar, zá, zá. Cuidado, pezinho que pisar, zá. O nosso Pai do Céu está olhando pra você. Cuidado, pezinho que pisar, zá. E ele pisou. É? Comigo, nada. O TNT é bom. Eu sei que muita gente fica admirada comigo. Você faz essa caminhada aí, oito quilombos, faz nove quilombos. Aí, em três semanas, vai três, quatro vezes. E ficar sentado aí, tá? Aí ele entrega a rapadura logo. Então, tomar o chá do quebra-pedra, não dá pra acreditar, mas é verdade. As pedras desfazem. Uma coisa importante, a gente tem quatro. É transmitido? Sim. O que você gostaria disso? O que eu aprendi mais pra você, eu fui trabalhar. O tempo antigo, você comprava o açúcar e o sal, que é mais difícil. O resto, corria tudo em casa. Eu já lutei com isso aqui, já plantei tudo. Foi tudo rota. Quase 60 anos. Quase 60. Mas é o remédio que eu tenho que andar dos cachos. Eu tava trabalhando, aí pisei na moita de bassorão, aí o bicho veio, agarrou ele pra cima do pé aqui, ó. Ali. Mas não assustei, não. Não, não assustei nada. Depois a turma tirada, não fiquei aleijado, não fiquei nada. E fui tocando pra frente. Eu falei, o apertinho de mim, você não quebra o menino de pau, não. E foi isso. Aí ele me tirou. Falti no peito, ali, no caminho, ali. Mas eu não caí na hora, eu não caí. Não caí nada. Em pé eu fiquei. Viu? Em cima da mata. Estou virando e estou andando e não tem tempo ruim. Então nós temos muitas plantas que são remédios. Ferida de câncer, que já faz 50 anos que a pessoa sofre, é curada com essa planta de amoreira. Com a casca da amoreira, os brotos da amoreira. Então vamos começar. Esse aqui é uma planta que chama saião. Esse aqui é uma flor, mas é remédio também. Chama flor da noite. Esse pezinho aqui é da espinheira santa. Esse é o fucho. É bom pra gás, dor de barriga. Esse é a pimenta, muito ardida. E essas flores, é de uma qualidade só, mas tem de várias cores. É a babosa, já vi falar na babosa. E é boa pra cabelo. Essa plantinha pequena aqui que é amarva. Quando a criança está com assadura, com infecção nas perninhas. E esses aqui são flores. É muito bonito, mas não sei se é veneno ou se é remédio. Isso eu não sei, eu não sou. Pra dona Rita, e essa aqui, ó. Tchau. Música 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 Já tinha me pegado, oito cachorros. A barba já me pegou, me jogou com as costas no pau. Tive quase uns 30 dias fazendo tratamento, jogou com as costas no pau de morro abaixo. Tomou, filho? Comei. Tomou? Ah, eu vou lá pra Bucana agora. Tô indo pra lá. Pode fechar. Aí pra cima, tudo é plantação. Tem que fazer. Batata doce, capim e aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu vim, eu fico com o rapaz. Obrigado. Bom caminho aí. O senhor também. O senhor já conhecia há muito tempo. Há 50 anos atrás. É? É neto? É neto. Hein? É netinho. Tinha fatura porque plantava uma hortinha, cria muito mais de menos. Agora hoje, um lugar bom de cultura, socou estas maquiadas, acabaram. Acabou tudo. Quando eu vim, eu vim nas roças. Rota mita, já. 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 Pranta aí, as outras verduras. Couve, cebola, tudo pranto. Tudo pranto. Isso aqui, quando eu vim pra cá, eu faço. Tá só a casa no meio de pássaro. Madura no que, uai? É, né, senhor? Aí. Você vê, o senhor como mora, né, aqui nessa casa, já faz mais de 45 anos que eu moro aqui, né? Agora eu estou vindo porque a esposa faleceu, já. Fazam seis anos, né? É. No 90, eu vou fazer em setembro, né, gente? É. É. Eu já vou pra quadra de 85. É, a gente não encontrava mais, não. Eu encontrava muitas vezes. O que tem? Eu já conheci o senhor, já. Já? Seu pai, eu conheci o seu pai. Ah, conheceu? É. É que eu bebi, no começo eu bebia, depois eu invitei da bebida, né? É, ela. Ela conseguiu. Viu de nosso pai? Não, hoje eu vou tratar. Ah, tem que treinar as pernas, senão tem que ficar, né? Descansar um bocado e ah... Descansar um bocado. Você usa bengalo? Não. Usa bengalo pra carregar no caminho, porque a vez não curta que as mãos na coisa, se você estiver bem querendo enfrentar, dá um susto mesmo. Descansar um bocado. Descansar um rastapeza... Ah, ela. Descansar um rastapeza lá? Não, não. Descansar um rastapeza e nem gostar de você. Samba, né? Descer o bengalo, eu nicho mesmo, cara. Sai! 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 Pega! Sai! Pega! O meu, sabia? O meu, sabia? Ih, tudo foi acabando... ...facadando... Aqui, sempre havia um outro fato, era tudo massa. Ficou de um banco, um outro fato... ...facadando... 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 ...a pessoa... ...multo é velho na terra aqui... ...é passageiro. Se ele viver cem anos... ...pensa que não viveu nada ainda. Cem anos passou de repente. Aqui a raiz é dela... ...a raiz é na terra... ...e terra é boa. Se eu encontrar aqui a verdura... ...ela tá boa. Tchau! 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 Eu já criei seu pai, hoje vou criar você Ainda tenho muita vida pra viver Meu pai grande Quisera eu ter sua raça pra contar A história dos guerreiros trazidos lá do longe Trazidos lá do longe sem sua paz De minha saudade Vem você contar De onde eu vim É bom lembrar Todo homem de verdade Era forte e sem maldade Podia amar Podia ver Todo filho seu Seguindo os passos E um cantinho pra morrer Pra onde eu vim Não vou chorar Já não quero ir mais embora Minha gente é essa agora Se estou aqui Ah, São Felipe, que surpresa Senhor, é bem-vindo, São Felipe Trouxe de lá Um amor tão longe de mentiras Quero a quem quiser me amar Ol museu Um amor tão longe de mentiras Quero desperarte Se é você Se é você Alutz Club Se 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 jo Se Se Obrigado.